Tem gente que não entende a personagem da Selma e acha que ela é genoa demais, e daí dá raiva da personagem também. Enfim, eu acho que a Bjork devia ter ganhado todos os prêmios, inclusive o Oscar, eu não entendi até hoje como ela nem concorreu ao Oscar de melhor atriz. Vitor, ela só concorreu com a canção I've Seen It All, que é essa preciosidade absurda. Falei para vocês da cena do trilho. O bate-papo, na verdade, seria legal a gente fazer antes, porque realmente é um filme muito denso. Só que é difícil fazer antes porque dá spoiler. Eu me segurei para não falar da cena do I've Seen It All, porque é uma das cenas que ficou na minha memória afetiva muito forte, porque a música é muito linda. Mas, enfim, ela ganhou a trilha no Globo de Ouro. Trilha é a melhor música, não foi? A melhor atriz foi Canny, Palma de Ouro. Ela ganhou Canny, mas o Oscar só concorreu. Ela foi de Cisne, vocês lembram disso? Maravilhosa. Eles vão trazer outro microfone aqui. Se vocês quiserem retocar a maquiagem, tomar água, água do tipo, fiquem à vontade. E como foi assistir esse filme 18 anos depois? Show. Alô? Obrigado. Foi terrível. Você lembrava? Lembrava de tudo o que aconteceu no filme? Não, eu não lembrava de tudo. Eu queria lembrar direito o que o policial fez. Eu sabia que ele tinha pego o dinheiro dela, mas eu não lembrava da cena ali de como tinha sido o embate deles. Isso eu não lembrava. Eu bloqueio da minha memória isso. Eu só lembrava muito dessa coisa gigante da Bjork. Eu falava, gente, como que pode? Depois dessa, eu falava, como deve ser difícil para alguma atriz assistir. Eu não sou atriz, mas eu saio dessa falando, nossa, então, um dia eu chego lá. É um papel muito... A Selma é uma personagem muito rica, com muitas... Camadas. Camadas, não sei nem as palavras todas. Estou emocionada aqui. Agora, a trilha é um desbunde também. Todas as letras e melodias foram compostas pela Bjork, algumas letras foram compostas pela Bjork e pelo diretor. E o que mais? Eu fiquei muito emocionada de novo, mas agora eu sou mãe, agora eu sei que o Lasvontri abusou dela, agora eu entendo muito mais da vida. E eu lembro que, na época, alguém me falou uma frase que eu acho que tem a ver... Ah, tem uma cadeira. Que é o seguinte... Obrigado. Às vezes, na vida, a gente tem essa coisa do discurso, o discurso é importante, eu sou uma comunicadora, eu sei que o discurso é muito importante, a fala é muito importante, a mensagem chega, mas a gente tem que ser muito verdadeiro, em qualquer área. A gente tem que ser muito verdadeiro e passar a verdade através da nossa mensagem. Só que viver é muito difícil, viver não é fácil. Então, você vê um filme como esse, uma realidade como essa, que você fala assim, ah, mas é filme, não. Existem realidades assim. A vida é muito injusta. E daí você vê algumas coisas que acontecem, e naquela época eu lembro que alguém falou uma frase assim para mim, ah, fulano não aguenta cinco minutos de realidade. E não tinha nada a ver com filme, tá? Foi alguém que me falou isso, ah, não aguenta cinco minutos de realidade. E, automaticamente, eu lembrei de Dançando no Escuro. E eu lembrei isso de novo agora. Então, você me perguntou da minha memória afetiva, foi uma das coisas que eu lembrei, que é, a gente tem que aguentar a realidade e a gente tem que ser, tentar ser forte, mas, ao mesmo tempo, parar de julgar a realidade do outro também, né? Porque a gente só aguenta o que a gente vive, e o outro aguenta o que ele vive. Então, foi isso que veio na minha cabeça, assim. Maravilhoso. Mas, ouvindo as músicas essa semana, eu não fui tão profundo com o filme. Eu ouvi as músicas de uma outra forma, de uma maneira mais leve. Agora, eu estou muito emocionada. Mas, eu chorei, eu chorei ouvindo a Vicinerol essa semana, mas foi diferente. Foi, puta, que música linda, como essa música emociona, tal. Mas, agora, vai ser pior. Acho que eu vou ter que segurar um pouquinho para ouvir. Daqui a 18 anos, a gente vai ver, né? Não, não. A gente queria ouvir também alguém que tenha assistido pela primeira vez. Eu vi que bastante gente viu pela primeira vez. Alguém quer contar como foi essa experiência? Não? Não, vocês estão muito chocados. Você. Alguém traz o microfone, por favor? Assim, todo mundo consegue ouvir. Está vindo já. Não, está vindo. Já está gravando também. Ah, legal. Boa noite. Boa noite. Tudo bem e você? Desculpe, estou um pouquinho rouca, porque a semana minha foi bem punk mesmo. Trabalho com a voz o tempo todo e já viu. O que aconteceu? Eu achei muito legal, muito interessante a colocação de 18 anos atrás e algumas realidades que estão acontecendo hoje. Por exemplo, ela vem de um outro país, está nos Estados Unidos, sobe todo um preconceito político, social. E isso acontece ainda hoje. Você vê em vários países, você observa em vários países isso. E relata muito isso. Eu achei muito interessante, muito forte. É, e talvez em 2001, quando foi lançado no cinema, as risadas que a gente deu aqui quando falam que ela é comunista, a gente não teria... Porque sempre existiu isso nos Estados Unidos e nos outros países, mas é que são... É louco. A vida é assim, é geracional. É cíclico, não é? É cíclico. Mas, se você parar para pensar hoje... Não, não, é isso que é, claro. Se você parar para pensar hoje, o governo dos Estados Unidos é muito contra ainda o comunismo. Ah, não, claro. É isso que eu estou querendo dizer. Então, por isso que hoje a gente fala... Nossa, a gente riu. Eu vi que um monte de gente riu nessa hora. Porque realmente é cíclico. E agora piorou. Piorou aqui no Brasil, piorou nos Estados Unidos, piorou em alguns lugares da Europa. Sim, mas isso daí pode trazer muita injustiça. Entendeu? Observando no contexto geral, espiritual, vamos falar tudo. Muita gente pode morrer por uma coisa que ela não é. Entendeu? É muito julgado. E esse filme eu percebi que relata muito isso também. Entendeu? É uma política terrível, a política da pena de morte. Se a gente pensar que várias pessoas... Sou totalmente contra a pena de morte, gente. Morrem, sim. Você. Ainda matam por enforcamento. Oi, desculpa. Ainda matam gente por enforcamento em 2001. Pois é, é muito medieval. É só um pequeno adendo. Ainda estou com, sei lá, segurando o soluço, porque é a primeira vez que eu vi esse filme. Eu solucei muito, mas foi no meu quarto. Você já tinha assistido? Já tinha. Mas eu era adolescente, venho no meu quarto, e agora estou no cinema, não pode chorar alto. Mas só um adendo sobre o tema da pena de morte. Essa semana veio uma publicação de uma página americana. A primeira pessoa a ter sido condenada à pena de morte nos Estados Unidos. Não deem um Google nisso nessa semana, porque tem que se recuperar desse filme. Mas era um rapazinho, mas era um rapazinho, 14 anos, negro, e ele era inocente. Depois o caso foi formalmente a julgamento de novo, e ele foi inocentado. E esse é um filme muito irônico. Ele é o musical mais irônico, e eu odeio o Von Trier por isso, porque ele desgraça todos os gêneros de filmes possíveis. E as músicas, e foi o comentário da Sarah, e foi uma coisa que eu não tinha percebido na primeira vez, como as músicas explicitam tudo o que está acontecendo. E o duplo sentido do There's Always Someone to Catch Me, que é ter alguém ali para te pegar, que no musical, que é uma coisa boa, está tudo bem você cair, porque tem alguém para te pegar. Mas nesse filme desgracento, tem alguém para te pegar, porque mesmo que você seja inocente, você fez algo que não parece bem, e vai ter a polícia, e vai ter toda uma cidade te julgando e te apontando o dedo. Enfim, é isso. Oi, boa noite. Boa noite. Só queria só fazer uma observação que eu achei muito interessante, muito bonita, é a primeira vez que eu assisto. Eu sempre conheci esse artista incrível por conta do contexto musical, mas nunca assisti. É a primeira vez que eu assisto. E o que mais me surpreendeu dentro da história foi todo o sofrimento, toda essa luta por conta do amor, do amor pelo filho. E isso é muito... Por mais que a nossa colega comentou sobre a questão do preconceito, você comentou sobre... Todo um contexto mais amplo, mas eu vou muito, muito... Nem tinha pensado nisso, sabe? Eu fui muito mais na questão do amor, pela luta, tudo pelo filho. Eu tive uma experiência pessoal que foi ao contrário. Ela morreu pelo filho. Então, foi muito bonito. Eu estou chocado, mas, ao mesmo tempo, muito emocionado pela luta dela, pelo amor em dar a oportunidade do filho enxergar. Muito incrível. E essa coisa de você ir perdendo a visão é muito simbólica. Você falou dos musicais e tem a ver com o amor, porque os momentos da Selma ali, dos musicais, são momentos de redenção. Então, eles pontuam as emoções. A trilha é usada para pontuar as emoções. Em alguns momentos, ela angustia, em outros, ela dá uma redenção, que é uma ilusão. Só que nós, como telespectador, ficamos com raiva, porque nós sabemos que não, que vai acabar o musical e ela vai morrer. Ou vai acabar o musical e a polícia vai chegar. Vai acabar o musical e o trem vai quase pegá-la. Aquilo que eu falei de aguentar... Eu estava tentando lembrar, foi o meu irmão que falou. Quem fica muito só no discurso não aguenta cinco minutos de realidade. E veio isso para a minha cabeça agora, que a realidade é muito difícil. Então, faz a gente repensar um monte de coisa. Faz a gente... Parar um pouco, respirar um pouco fundo e entender que não dá realmente para julgar. E o sofrimento do outro é muito... Subjetivo. Cada um tem o seu sofrimento, cada um tem a sua liberdade. As pessoas também têm muita dificuldade em lidar com a liberdade do outro também. Então, sei lá, esse filme vai para tudo isso. Mas, olha, eu só assisti Melancolia depois desse filme. Porque eu não ia assistir nenhum do Las Montre. Era tipo, meu, eu não ia mesmo. Eu fiz uma promessa para mim mesma. E depois ainda saíram as coisas... Esse foi o primeiro que você assistiu dele? Não, não. Não, não. Já tinha visto vários. Eu estou falando depois desse. Só que daí eu assisti Melancolia, que eu acho incrível também. Nossa! E daí aquela coisa daquela redoma. Nossa! Tem que assistir Melancolia também. Mas é difícil, não é? Agora que a gente sabe das coisas, da Bjork, fica muito mais profundo e louco isso. Eu estava tentando achar que durante o filme o que a Caterine Deneuve falou. Ela meio que... Tem um diário dela... Ela não defendeu um nem outro. Não defendeu nenhum nem outro. Alguém sabe mais a fundo o que a Caterine falou? Vocês sabem? Porque parece que ela tinha um diário que ela escreveu que conviver com a Bjork era muito difícil, mas que, ao mesmo tempo, ela era uma absurda atriz. Eu queria entender um pouquinho o que ela falou, porque eu lembro que teve uma declaração dela dizendo que a Bjork vai demorar muito para se recuperar da Selma. E, de fato, gente, a gente que assistiu agora, você vê como a Bjork é gigante, porque você não sabe quando termina a Bjork e quando começa a Selma. E é um rosto. Eu que trabalho com música. A Bjork, para mim, é uma pessoa muito conhecida. É a Bjork, porra. E daí você vem ver o filme e eu fui ver por causa dela, mais uma vez. Eu repito isso. Eu fui ver. Claro, eu iria assistir no cinema, mas era mais a Bjork ali. E quando você consegue separar? Muitas vezes você não consegue. Às vezes o artista é muito bom, mas, mesmo assim, você está ali vendo a Bjork. E eu esqueci que era a Bjork, a Selma. Não sei se vocês sentiram isso. E daí tem uma declaração da Caterine Deneuve falando isso, que ela ia demorar muito para se recuperar da Selma e que ela acha que é por isso que ela ficou tão perturbada. Mas depois a gente ficou sabendo que não era só uma perturbação. No próximo talk, a gente traz a Caterine para falar um pouco. Para a gente saber a verdade. Acho que você tinha levantado antes. Não sei. Ah, você está com o microfone. Não, é a primeira vez que eu assisto também. Eu estava aqui refletindo o quanto é interessante quando cada um que assiste tem a sua visão dos fatos, do que está acontecendo. Mas eu achei muito legal, achei um filme lindo, no sentido de que, às vezes, os momentos em que ela está ali cantando são momentos muito difíceis para ela. Então, ela encontra na música, no som, uma forma de fugir. E o quanto cada um de nós também não queria, em certas situações da nossa vida, só simplesmente cantar e fugir ou encontrar uma forma de sair daquela situação. Por isso que a arte está aí, não é? Exato. E, pelo amor de Deus, gente, arte, cultura, gente, é um absurdo. Tudo me remete ao nosso momento. Impressionante. Não tem como, não tem como. É muito sofrido o que a gente está passando também. E você fala assim, meu Deus, é a arte, é a arte que salva, é a arte que cura, a música cura, a música salva. Eu pratico esporte. Eu quando... Eu trabalho muito, eu trabalho muito público, muita mente, não é? E eu pratico esporte duas vezes por semana. Aí eu me descesse todinho, esqueço tudinho, danoizada, danço, e que é muito bom. Por isso que eu falo, arte, esporte, é muito bom. É bom mesmo. E se você perceber, justamente, nas cenas que ela começa a cantar, ela sai da parte filme, não é? Ela vai para uma outra realidade. É. 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 Exato. Você ia falar, ele ia falar alguma coisa? Aqui. Boa noite. Oi. Aqui. Ah, achei. É difícil com a luz, não dá para ver. Tudo bem. Bom, também é... Boa noite, todo mundo. É a primeira vez que eu assisto filme. Não é muito bem o meu tipo de filme, mas assim... Ai, desculpe. Não. Não, o que é isso? É que fica mais difícil ainda. De novo, pegando o que você falou, eu realmente, no começo do filme, eu não entendi que era um personagem. Eu achava mesmo que era a Bjork, que era algo parecido com a história dela, porque é real demais. Não é uma ficção. E é muito louco o jeito que o filme parece que a gente está... A gente é a consciência dela, porque a gente vê tanto o lado lúdico quanto o real. Então, assim, dizendo por experiência pessoal, dá para sofrer com ela, porque tudo que ela passa, você absorve, você pega. E você se identifica de alguma forma. Não tem como. Não necessariamente em relação à visão. Às vezes, sua visão está boa, ou você não tem filho. Mas você vai pegar aquela dor e você vai entender a sua realidade, a sua dor, e vai se identificar. Porque viver é muito difícil. Não é fácil. Você sabe... Você falou isso que é tão real, a Bjork é tão animal. Eu vi uma entrevista dela. Ela é muito fã do Milton Nascimento. Não sei se vocês são fãs da Bjork, se vocês sabem disso. Mas ela tem uma relação com o Brasil. Ela já veio vários carnavais, se jogou em Salvador, ficava na muvuca com a galera, ninguém nem reconhecia ela. Mas tem uma entrevista que ela deu para a MTV que ela falou e que me marcou muito, que ela fala o seguinte, que quando ela viu a Elis Regina cantando pela primeira vez, ela ficou louca. E é isso da realidade que você está falando, porque a Elis tinha uma emoção. eu vi Betânia ontem, e eu acho que Betânia e Elis têm isso, essa coisa de cantar com a alma. E a Bjork fala, nossa, cada uma no seu estilo, mas é muita alma ali, é muita verdade, é muita... Por isso que transcende. Ela disse que a Elis ia vir em lugares, e se ela fosse, ela não fazia... Se ela ia voltar. Ela atingia lugar. É muito bonito. Sim. É muito bonito, gente, porque realmente tem essa coisa de entrega. É isso. Você comentou sobre ver bastante Bjork nesse filme, principalmente porque ela não está lá só como atriz também. O filme foi todo composto por ela, então, para mim, ela tem mais de 50% desse filme. Ela demorou um ano para responder. Sim. Sim. E aí, para mim, começou nela o trabalho todo, porque ela cria uma trilha sonora inteira, e depois a gente começa a gravar. Eu acho que ela merece muito, muitos aplausos, muitos prêmios também. Ela demorou para entregar também a trilha. Algumas entrevistas dela dizem que ela saiu nos duas semanas por conta da trilha mesmo, porque ela queria trabalhar melhor, e daí ela estava muito angustiada. Outras, ela diz que também parou de filmar, porque ela estava sendo muito, muito assediada pelo Laris Von Trier, e ela conta até detalhes depois, mas, na época, ela não falava, então ela falava só que ela tinha que parar para voltar na trilha, trabalhar a trilha, e que, se ele quisesse alguém que fizesse uma trilha fácil, ele contratasse o Abba. Tem uma entrevista, tem uma fala dela. Obrigado. Tchau. Coisa rápida e alegre. Eu acho que ela nem quis, ela não quis desmerecer o Abba, ela quis mostrar as diferentes... Seria legal também. Estilos. Eu gosto, pelo menos. Claro, amo, amo. Ela também deve gostar, mas é que são outros estilos. Teve uma exposição, essa exposição, eu queria falar até uma coisa aqui... Passou na minha cabeça o Laris Von Trier dirigindo Mamma Mia agora. Mas você vê... Agora eu já fui para a Mary's Trip, é louca, porque a Mary's Trip é a outra giganta, mas eu lembro que, quando saiu dos assédios do abuso, você falava assim, meu Deus, a Bjork, essa mulher bem resolvida, subversiva. Combativa. É, afrontosa. Como que pode? Mas que loucura, não é? Não que ela tenha se submetido a nada, mas a insistência deixava ela mais louca. Acho que o gatilho que ele provocava nela... Ah, mas pode ter sido que ele usou recursos... Eu tinha menos espaço para ser ouvida. Para poder provocar nela uma Selma mais true, mais verdadeira. É, porque a gente está falando de quase 20 anos. Tem diretor que faz isso. Tem um aspecto... Moral, não é? Moral para poder se dar o máximo. Mas não, não é? Só que não. Só que não pode, não é? Entendeu o que eu quero dizer? Então tem isso, assim. Daí você fala, nossa, que louco tudo isso. Eu ia fazer um comentário que eu esqueci. Alguém estava com o microfone agora. Oi. Oi. Eu estou com o microfone. Prazer. Prazer. Eu acho que talvez ela quisesse desmerecer um pouquinho o ABBA. Eu, particularmente, acho isso. Mas eu acho tão agoniante como é a expressividade da Bjork. É uma coisa tão... A expressividade dela é uma coisa tão estranha, porque ela tem um ar um pouco infantil. A maneira como ela olha as coisas, a maneira como ela olha para si mesma. E eu não sei, parece que o filme inteiro eu não consegui meio que comprar quando ela dizia eu sou Selma, da Tchecoslováquia, porque eu só olhava e pensava não, você é pior que Gus Monsdout, você é da Islândia, você não é a Selma, por causa de todo o jeito dela. E acho que isso que tornou as coisas um pouco muito mais difíceis de se assistir. Eu não sei dizer se esse seria o filme mais triste que eu já vi na minha vida, mas, com certeza, o filme mais agoniante. Porque muita coisa que a gente vê na personagem dela a gente não compreende. Por que ela faz tantas coisas? Da maneira como ela faz. E acho que é por isso que tem tanta verdade no personagem dela. Porque a gente não compreende tanta coisa sobre a gente mesmo, sobre as pessoas. A gente olha e pensa por que você está fazendo essa besteira gigantesca? Por que você está cometendo essa coisa exatamente dessa maneira? Se você cometesse de uma maneira um pouquinho mais diferente, as coisas poderiam ser muito mais bem colocadas para você, tudo poderia ser tão mais fácil. E daí a gente só olha e pensa por que ela está fazendo isso? Porque ela é um personagem muito humano, personagens muito humanos fazem coisas que você não consegue compreender por completo. E isso é uma coisa que eu acho um pouco complicada no romance. As coisas ficam muito... Não só no romance, mas, enfim, em qualquer coisa escrita, sabe? Para uma coisa bem escrita, é aquela que você consegue compreender. Você compreende o personagem, você compreende as coisas, você compreende a mensagem. E as coisas mais agoniantes são as que você não consegue compreender. E são essas coisas que te dão meio que um soco no estômago, sabe? É tipo quando você anda por uma rua vazia e daí te bate uma sensação de desespero. Eu não sei, talvez seja eu que sinta isso, que eu sou um pouco ansioso, daí eu sinto umas coisas meio estranhas, mas esse filme me passa uma sensação muito parecida com a qual quando eu estou andando numa rua vazia me dá uma sensação de desespero, sabe? É por isso que o filme é tão bom, não é? Porque ele é uma agonia pura, é a agonia da vida cotidiana. E ele traz uma ansiedade, realmente é um filme que traz muita ansiedade. E filme bom não dá resposta, não é? Então, realmente, a gente não tem muitas respostas para a loucura da Selma, para a ingenuidade da Selma, para essa coisa meio erê, meio criança da Selma. Um filme bom, atuação boa, e acaba desgastando tanto o artista que ela fala que nunca mais eu queria atuar na vida. Eu queria só fazer um comentário que tem a ver com isso que você falou, da ansiedade e angústia. Quando eu falei, antes do filme, que eu falei, vocês assistiram, vocês viram a exposição? Eu acho que eu não me expressei muito bem quando eu falei, nossa, que, na verdade, a exposição é maravilhosa, ela é linda, ela é incrível, mas é que tem a experiência sensorial, você praticamente toca a Bjork, né? Então, eu acho muito forte, porque é Bjork, eu sou uma pessoa muito apaixonada por Bjork, assim como o Vitor, então, assim, está muito... Eu acho meio... Muito interessante isso, mas eu queria só explicar melhor para vocês não acharem, não tem essa coisa triste do filme, inclusive é mar... Nossa, gente, é muito bom, assim, quem não conseguiu ver tem que tentar... E está acabando. Está acabando. Teve uma exposição no MoMA que tinha essa coisa sensorial, mas que tinha os vídeos que ela fez, você chegou a ver? Foi o embrião dessa exposição, né? Oi? Foi o embrião dessa exposição, foi quando ela começou a trabalhar isso. e tinha alguém com microfone. Você. Olá, boa noite. Você veio nos quatro dias. Ah, eu vim todos os dias. Ótimo, então. Ai, que arraso. Também sou super fã do Bjork. Você acabou de ganhar ingresso para o show no México. Ai, por favor, né? Porque... Está embaixo do seu assento. Por que ela não vem para o Brasil, nunca você sabe? Sentindo a Oprah, né? Por que ela não vem para o Brasil fazer show? Por quê? Ela vem só para curtir e ela não faz show. Oi? Ela mais cancela do que faz, né? É, não. Ela vem, ela ama o Brasil e tal e não faz show. Mas fala, querida. Não, eu ia dizer, na verdade, que eu, no começo, quando eu assisti a esse filme, eu me envolvia mais com a Bjork, o lado romântico, eu me emocionava com as músicas e tudo mais. E depois, com o tempo, eu comecei a perceber que esse filme, na verdade, ele tem um lado muito político. Eu não acho difícil entender o porquê esse filme não venceu um Oscar. Porque é um... E ele nem concorreu, né? Exatamente. Porque, na minha opinião, é um soco na cara dos Estados Unidos. Mas foi Cannes ou Globo de Ouro de Melhor Filho? Ela venceu Cannes como atriz. Ela venceu Cannes e Melhor Filho, mas concorreu a Melhor Filme também, né? A música, ela concorreu. Melhor Filme, Palma de Ouro, e ela a Melhor Atriz. Isso. Foram os dois. Muito obrigada. Isso. É, sim. E liga para os Estados Unidos. Esse filme nunca ia vencer um Oscar. Não, nem concorreu. Mas eu lembro que, como atriz, eu achava que ela tinha que pelo menos ter concorrido. Ah, não, com certeza. Eu achava que ela iria. Me enganei. Por isso que ela foi de Cisne, né, amor? É o quê? Perdão? Por isso que ela foi de Cisne, do título. Ah, lógico, sim. Eu acho que a cegueira dela não é só uma cegueira física. Eu acho que é cegueira no sentido de que tem alguma coisa ali no meio que ela não é capaz de enxergar e que está esmagando. Então, é a cegueira da ideologia mesmo, no sentido de um discurso que está velando alguma coisa. Oi? Quase idade. 20. Estou apaixonada por essa geração. Gente. Eu fico louca. Eu vejo os meninos que trabalham com música também tão profundos assim, que levam música a sério e cinema a sério, e parabéns. Não, obrigada. Não, mas é porque eu encaro o filme, eu entendo isso do filme, né? Eu acho que, inclusive, é muito interessante quando, na cena, durante o tribunal, a defesa não fala. Não tem nenhum momento que a defesa, o advogado de defesa fale. Isso, para mim, é muito simbólico. O filme tem mais de duas horas. Se o advogado de defesa não fala, não é porque não deu tempo de filmar, a gente corta. Não, isso é de propósito. É porque, no momento em que a Selma, como uma imigrante da Tchecoslováquia, durante a Guerra Fria, pisa nos Estados Unidos, ela está condenada no momento em que ela pisa, na cidade de Washington. Exatamente. Mãe solteira. Todo mundo... O pessoal fica, não, mas como assim, você é comunista? É isso mesmo. Ela é condenada no momento em que ela pisa. Ela pisou nos Estados Unidos, ela já estava condenada. Porque não importa o que ela dissesse. As pessoas... Entendeu? O que o pessoal dizia ali no julgamento? Porque essa moça, com certeza, comunista, que adora Hollywood, não sei o quê. Então, gente, é... E eu acho muito triste e preocupante porque é mais atual do que a gente imagina. Muito... Essa coisa cíclica é muito assustadora. Exatamente. É muito atual. Muito. E eu acho que a gente devia discutir mais e passar mais esse filme. É uma pena que tenha essa história do Lars von Trier. Isso é um negócio muito revoltante. Isso me chocou muito também. Porque, inclusive, fica todo mundo meio assim, nossa, mas vai assistir Dançando no Escuro, vai postar sobre Dançando no Escuro. Porque, meu, realmente dá vontade de boicotar, entendeu? ou mais... Em off, em off, só. Oi? A dificuldade de ser, eu acho que a dificuldade de ser atual não é porque o filme... Sem dúvida, o filme de que ele pensou muito para a frente, mas, né, não evoluiu muito. Nada. Sim. O que é que ela... É, entendeu? E são as mesmas questões. E daí, o triste é que a gente sabe que vai evoluir para alguns. Aqui, esse bate-papo é superbonito, porque, nos pequenos, nas pequenas conversas que saem as grandes ideias. O que você ia falar? Você? Você ia falar um negócio aí que ele falou também? Carmei, vamos pela ordem, então. Pode ser? Oi. Depois tinha lá no fundo também, tinha pedido. Show. Bom, agora eu acho que eu fiquei atrás na conversa, gente. Ah, não tem problema. Eu ia comentar nessa veracidade que passa a performance dela, porque eu tenho uma relação tanto de amor e ódio com esse filme, porque ele é claramente um truque, tem vários truques emocionais do Von Trier, mas, ao mesmo tempo, ele pega essa pessoa que vai ter a performance mais genuína do mundo e cria essa bagunça emocional em mim, pelo menos. O que acontece? Pelo que eu vi, a Bjork, 75% a 80% do filme são primeiros takes. E ela não é uma atriz, ela está vivendo aquilo. Isso é muito... Eu acho que é por isso que é difícil a gente conseguir discernir. Ela nunca mais atuou porque ela não é uma atriz. E foi uma experiência tão dolorida que eu acho que é por isso que ela não quer reviver. mas isso é muito chocante. O Von Trier, eu acho que ele nunca vai conseguir fazer um filme igual a esse. E eu assisti toda a filmografia dele. Não é nem o meu favorito dele porque me dói muito. Eu gosto quando ele é mais... Nossa, eu acho que eu gosto quando ele é mais poético, o Dogville... Quando o Victor me convidou, eu pensei duas vezes. Quando eu pensei em passar o filme, eu pensei duas vezes também. Não, a de assistir de novo, de sentir... Mas é óbvio porque é superimportante a gente estar aqui. Mas é porque é muito doído mesmo. Nossa, sim. É muito doído. É, assim, eu acho legal, interessante. A Bjork, naquele post dela, ela apontou que outras atrizes não repetiram o que ela falou. Então, ela acredita que ele pode ter mudado, que ele pode ter melhorado. A Charlotte Gainsbourg, que trabalhou com ele em três filmes, no Nymphomaniac, Anticristo, Melancolia. Então, eu acho que ele pode ter se ajustado, não sei, mas ele realmente tem um talento, é uma pena o que ele pode ter exposto aos atores. É, mas não só isso, né? Ele falou de nazismo outro dia. Sei lá, eu só acho que ele tem péssimo gosto, ele não sabe lidar com pessoas, sabe? É, mas tem isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente lida com esse tipo de fenômeno que ele cria. A melancolia é... Eu não conseguia respirar depois daquele filme. Melancolia é incrível. Nossa, Dogville com a Nicole Kidman é um absurdo. Eu acho... O Von Trier sempre vai ser um quebra-cabeça para mim, porque eu gosto muito do trabalho dele, mas o ser humano é aquele... Claro. É que não dá. A gente está aqui conversando sobre isso, discutindo, mas, realmente, assim, é muito valioso tudo, né? Sim. Ele toca em coisas muito importantes, assim. Maravilha. Oi. Oi. Você também veio aos quatro dias. Eu não vim na quarta. Ah, então eu apertei o ingresso. Já era. Eu já vi esse filme várias vezes, é meu filme favorito. E é engraçado que, cada vez que eu vejo, é uma outra visão do filme, do diretor, da Bjork, ainda mais depois do ano passado que ela publicou tudo aquilo no Facebook. E, como muita gente falou aqui, acho que o rapaz falou ali também, é engraçado que, da primeira vez que eu vi, também foi um dos meus superprimeiros contatos com a Bjork. E eu já sabia que ela era meio diferente, assim, em uma artista pouco usual. E eu vi aquilo e eu falei, nossa, essa é a Bjork, né? Quanta transparência. E eu acreditava que tinha muito de Bjork no papel da Selma. E ela mesma diz, como também acabou de falar, que, para ela, nem foi tanto como atuar. foi quase que se tornar aquela personagem, entre aspas, que tem uma intimidade com a música, com musicais da mesma maneira que ela tem. Mas eu acho incrível que, hoje em dia, eu vejo, e eu consigo ver muita coisa que não é nem um pouco a Bjork, porque ela claramente está atuando. É um filme, não é a vida dela. E eu acho incrível pensar que, também, como já foi dito, é uma personagem que consegue mostrar tanto, tipo, é a Bjork, sou eu, assim como ela fala, e ela é verdadeira com o sentimento dela, e a gente vê que ela quer salvar o filho, mas tem tanta coisa que está acontecendo na cabeça dela e que ela está passando que é um mistério para a gente. E eu acho isso tão legal que a Bjork traz isso, que é uma das coisas, acho, que mais características dela, e que também está na exposição aqui no Miss, que é o álbum Vunicura, que é o principal da amostra, que é do término dela, e que traz uma dor pessoal dela, da vida dela, e não de uma personagem. E como que ela traz isso de uma maneira tão verdadeira, e a gente vê, e a gente costura a ferida. Eu dei um spoiler, mas... Então, mas você viu que ela escreve logo na entrada o texto dela? Sim. Sobre a verdade? De fazer aquilo com verdade? Sim. Ela é completamente transparente, mas eu acho incrível como ela também se guarda e é misteriosa sendo transparente, entregando tudo isso. Eu acho brilhante. É bonito, porque todo mundo tem seus mistérios, e ela tem essa coisa de não forçar, porque também tem artista que força uma coisa, ela é aquilo. Qual é o seu filme preferido do Von Trier? Melancolia. Melancolia. Era Dogville. Era Dogville, agora é melancolia. Foi a primeira vez que eu vi a Nicole Kidman, assim, que eu achei que ela... que eu entendi que ela era uma atriz, porque antes não dava muita bola. E depois eu desencanei, e agora eu vi Big Little Lies. E eu achei que ela está muito boa na segunda temporada. eu tenho uma pergunta para eu te fazer antes de a gente caminhar para as últimas perguntas. Você já foi em algum show da Bjork? Não. Não, só nessa exposição. E qual foi o seu primeiro contato com a Bjork? Na MTV. Eu trabalhava em rádio antes, na 89, então, assim, a gente tocava Bjork na rádio rock e tal, mas foi na MTV. E eu fiquei muito fascinada por ela, justamente por causa dessa coisa do mistério, essa coisa que eu falei de misturar o exótico e o esquisito com a vanguarda e embalar isso de uma maneira muito pop. E essa voz, quando ela falava, as entrevistas que ela dava na MTV, que ela não olhava muito para a câmera, e o visual. É o que vocês fizeram aqui. É muito interessante, porque tem o filme, tem a moda, tem a música. Música e tecnologia. Fora que ela era da Islândia, e daí eu descobri o que era Islândia, sabe assim? Muita gente não sabe até hoje. Eu já tinha estudado só na aula de geografia. Aí eu entendi por que o Massari foi para a Islândia fazer um livro sobre a música da Islândia. É muito interessante. Daí eu entendi todo o significado por trás ali. Muito bom o livro, por sinal. Se chama Rumo à Estação Islândia? É, Rumo à Islândia. É, Estação Islândia. Estação Islândia. Recomendo. Eu não entendo por que ele não... Eu tinha que entrevistar mais o Massari. Massari deu uma sumida, meu Deus do céu. Ele foi convidado. Ele não vai nessa... Ele não vai. Eu consegui ele para participar do meu programa sobre cranberries, e eu tive a maior sorte que ele topou na hora, porque ele entrevistou a Dolores. Ele foi a única pessoa que entrevistou aqui no Brasil. assim, os jornais devem ter entrevistado no Impresso, mas ele não... Ele tem uma das melhores entrevistas da Bjork com o Fabio Massari. Gente, é uma das todas as melhores entrevistas da... Eu fico chocada que, por exemplo, ele, que tem 20 anos, não tem o Massari ainda. Eu falo, cadê ele fazendo um programa de rádio, um programa, sei lá, ele desencanou. Hoje a gente é uma enciclopédia. Eu aprendi tanta coisa com o Massari. Foi a minha maior aula. Se eu não tivesse o Massari na MTV, talvez eu não... Muito misterioso. Não, e tem o lado B. Eu acho tão interessante falar o lado B porque eu acho que na vida isso tem a ver com o Bjork. Isso eu aprendi na MTV também, mas eu acho que na vida a gente tem que ter uma reserva de lado B, sabe? Uma reservinha de lado B na vida, não é? Que é isso, dos mistérios, das loucurinhas. Você, primeira fileira. Errei, desculpa. Pulei ela. Ela estava antes? Não, ela estava antes. Está bem. Eu tenho dois comentários. Um sobre o título do filme e outro sobre o diretor. Sobre o título, todo mundo estava falando do mistério, da confusão. O título desse filme é genial, porque Dançando no Escuro, e não é só ela, porque o título em inglês é Dancer in the Dark. Então é tipo, é a dançarina no escuro, não é que tem alguém que está dançando, é que ela é a personagem que está no escuro e está dançando. E eu acho que é isso que dá tanto a ansiedade quanto o mistério, porque imagina que você está cega para fazer alguma coisa, para dançar, para performar uma atividade. Pior do que nascer, vai se tornando. Exato, vai se tornando. Ou seja, imagina que do nada você está na rua escura e você tem que continuar agindo, você tem que continuar dançando, assim como no musical, você tem que continuar vivendo. E ela leva isso até o último momento, ela leva isso até os 10 centavos, até os 30 dólares finais para pagar a operação do filho. Então, eu acho que é muito simbólico isso também. Uma questão de sobrevivência. E coloca o espectador assim também, porque, embora a maioria do filme seja do ponto de vista da personagem da Selma, ele também sai desse ponto de vista. O espectador também fica se perguntando por que ela está fazendo isso. Fazer uma vaquinha. Como é que ela está fazendo isso? Por que ela não grita para avisar a mulher sobre isso? Por que ela leva a amizade desse homem em consideração? E, para mim, também tem muito a ver com isso. A época da Guerra Fria foi uma época muito obscura. A imigração nos Estados Unidos, do meu ponto de vista, eu estive lá recentemente, ainda é muito obscura. Uma pessoa imigrante sempre se sente no escuro em outro país, é sempre um estranhamento. Mas eu acho que lá esse estranhamento vai ao último ponto, porque, embora seja a sociedade mais polida da face da Terra, também é a sociedade que não se abre de verdade, pelo menos, sob o ponto de vista, desculpa se eu ofendo alguém com isso, se alguém é americano aqui, mas eu percebo isso na Selma, ela sente que as pessoas estão muito abertas a ela, mas, ainda assim, ela também é traída, ou seja, ela também está no escuro, mesmo nos pontos da vida em que ela não sabe disso. e o espectador também descobre isso. E sobre o Von Trier, eu gosto muito também do diretor, e, para mim, eu tenho acompanhado o trabalho dele há uns anos, e eu lembro que o site dele há uns anos era uma casa, e era como se fosse a casa dele, e cada cômodo da casa falava de um aspecto da vida dele, falava muito da infância, que ele cresceu em um lar muito frio. para mim isso que gerou, não sou psiquiatra nem psicóloga, mas isso que gerou essa frieza, essa incapacidade de lidar com os outros, e ter visto a casa que Jack construiu, foi um estalo para mim também. É importante ver esse filme para entender os filmes do Von Trier, porque, embora ele não seja um psicopata, pelo menos não que a gente saiba, é uma pessoa que machuca as outras, porque não sente que isso importa. Afinal de contas, ele está construindo a casa dele, ele está construindo a obra dele, e ele tem uma atitude, a meu ver, inclusive espelhada a do Kubrick, porque é outro diretor aclamado, não sei se todo mundo sabe, mas a Shelley Duvall no Iluminado, ela teve que repetir a cena em que ela está exausta, chorando, tentando se defender do Jack Nicholson com o machado. Ela teve que repetir muitas vezes, acho que aquilo foi até recorde. E essa atitude, sabe? Não importa como estou tratando o ator, não me importa como trato o outro, estou fazendo aqui o meu trabalho, olha que bonito que fica esse filme. Então, esses dois aspectos eu acho bastante legais. Inclusive o aspecto de vou deixar todo mundo no escuro, não me importa, porque vou fazer um filme incrível depois disso. Eu acho que era uma intenção dele, que ele realizou com sucesso artisticamente, e que é importante também olhar até para entender que o diretor tem esse aspecto. e saber, assim, você pode, inclusive, falar muito bem da obra dele, mas a pessoa é essa. Então, talvez até seja bom para separar. Posso ver seu filme, mas eu também não vou ser a pessoa que vai te prestigiar em uma coisa mais pessoal, pelo menos do meu ponto de vista. Eu ainda fico em cima do muro. Não sei. Ainda fico em cima do muro nessa questão de separar o artista. Difícil para caramba. Você. Pode. Oi, boa noite. Na verdade, vai ser bem difícil falar depois dos dois aqui, que eles resumiram bem. Foram incríveis, é? Foram incríveis. Acho que eles pegaram muito dos aspectos que eu estava aqui matutando, pensando. Como a Sarah também, eu assisti o filme lá, 18 anos atrás, com a minha mãe e minha irmã. E no final era aquela coisa, eu era uma realidade diferente, eu tinha 18 anos lá, agora estou com 36. Então, na época, a gente pegou no final do filme todo mundo de mão dada. Coitada da Bjork! Chorando e debulhando. Coitada da Bjork! E, de repente, hoje, eu volto aqui, assisto, trouxe a minha prima e a minha filhada, porque a gente teve uma semana de Bjork para poder aprender quem era Bjork. Vocês precisam conhecer Bjork, ela é maravilhosa. Isso é muito legal. Isso é muito bonito, porque todo mundo aqui conhece já Bjork, conhece o Von Trier super bem, vocês foram dois exemplos muito legais. mas quem não conhece é muito interessante. E está difícil hoje. Fico muito feliz. Eu também. A forma como as pessoas hoje têm acesso à música, por exemplo, é pelo YouTube e o que o YouTube manda você assistir ou o que você escuta é muito pontual. Mas eu vou te contar uma coisa. A minha filha, de seis anos, e eu não estou mentindo, isso é muito verdade, é muito legal, porque quando eu falei que eu vim aqui, eu falei o nome Bjork, ela já sabe, porque nunca falei para ela da Bjork, ainda não dava tempo, porque é muita informação. Segura. Ela já sabe, algumas pessoas que eu levo no show, tipo no show do Milton, eu levei ela, enfim, Neymato Grosso e tal, que está ali. Mas o que aconteceu? Ela aprendeu a fazer playlist no Spotify. Vai vendo. Seis anos. Seis anos. Ela aprendeu, a gente foi deixando, só que tem que ficar um pouco do lado, porque às vezes vai de uma música para a outra, coisa que eu não sabia, porque para mim era a minha zona de conforto nas minhas músicas. E, de repente, ela colocou... Ela... Ela tem aqui a playlist e os pais ficaram me pedindo o link e eu morri de rir. Cadê? Espera aí. Espera aí, gente. É que eu não esperava que eu fosse falar disso. Mas é que tem a ver com essa coisa da Biorc, da criança, de... Bom, vamos falando de outra coisa, eu vou achar. Eu vou só, então, complementar a ideia. Canções de nada. Não, não. Não, eu digo assim, porque a gente, às vezes, a gente está aqui, todo mundo aqui conhece de alguma forma a Biorc, teve acesso a ela em algum momento por algum motivo. E eu, por exemplo, foi uma coisa que eu me forcei a construir, porque, afinal de contas, meu pai trabalhava em rolaria, veio de uma família de pais analfabetos, minha mãe veio do sertão do Nordeste, elas vieram do Nordeste. Então, é uma realidade muito diferente, às vezes, que a gente não tem acesso até... E a gente acha que todo mundo tem, todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo tem que conhecer. e eu sinto que todo mundo tem que conhecer. Hoje, graças a Deus, eu trabalho com cultura. Então, é uma coisa difícil, é raro. A gente está, às vezes, no nosso meio. A TV faz falta nesse sentido, eu acho, porque tinha essa curadoria por trás. Faz muita falta. Tanto que você me perguntou, eu aprendi, estou a dizer aqui para vocês, eu aprendia com o Massari diariamente ali e trabalhava ali. Então, quer dizer, o telespectador também aprendia. Então, é muito bonito. Outro dia fez... Outro dia, não, essa semana, alguém postou a foto da minha estreia, 19 anos atrás. Uma foto incrível. Gente, que fofura, mas eu pareço minha filha, na verdade. É muito engraçado. Mas aí você olha isso e as pessoas falam, gente, obrigada, obrigada. Nossa, eu chegava em casa e ficava esperando. Dá um calor no coração, porque você fala assim, gente, a gente está fazendo uma curadoria musical. E, hoje em dia, existem essas... é democrático, a música está aí, mas, às vezes, não tem a curadoria, não tem alguém te ensinando. Então, você vai... É difícil para o adolescente também. Exatamente. É engraçado, porque nós temos tantas opções e, ao mesmo tempo, a gente não consegue identificar como entender todas elas. Então, às vezes, não estou dizendo que uma coisa é melhor do que a outra, mas a gente perdeu um pouco essa opção de ter alguém que fale, olha, ouve isso que é legal, como a gente tinha antigamente no rádio. Antigamente, você tinha lá, você quer saber de música dos anos 80 ou música clássica, você vai ouvir a antena. Mas as pessoas precisam continuar ouvindo rádio. Ouve uma antena 1, ouve uma alfa, você vai ouvir tal coisa aqui. É o dourado. É o dourado. Então, assim, e é bacana... É o dourado toca, pior que eu vou fazer a minha canção. Eu amo o dourado, gente, por causa disso. E, assim, eu ia... Na verdade, eu ia falar um pouco sobre essa questão do que eles colocaram, mas, já que eles colocaram, acho que eu vou pular isso e eu vou entrar numa questão que vocês colocaram aqui. Num ponto, como eu falei, 18 anos atrás, eu tinha uma cabeça hoje assistindo de novo o filme, ele se tornou tão... Eu não vou dizer assim, a palavra não é maior, porque ele continua incrivelmente triste. Eu acho que, diferente do rapaz ali atrás, da questão da ansiedade, eu talvez tinha essa posição antes e hoje eu sinto essa tristeza por entender mais a personagem com o personagem. Porque eu acho que quando a gente chega num certo ponto, a gente amadurece, a gente começa a perceber que realmente não dá para você julgar o outro. Como a gente julgava, caramba, por que você fez isso? Por que não fez tal coisa? Cada vez mais, eu acho que com o tempo, a gente vai aprendendo isso. É uma coisa que eu tento às vezes passar, porque ela é a figura jovem mais próxima de mim. Eu tenho meus sobrinhos e tudo mais, mas a gente percebe que às vezes tem essa necessidade de ir porque se fosse no meu lugar, eu faria de tal forma, porque se fosse, eu imagino que eu faria isso. Mas aí que está, acho que a questão do drama e da história do cinema, que o cinema traz para a gente, essa opção de arte. E a Biorc também. Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente está falando, a gente gosta de música, acho que todo mundo aqui gosta de música, entende um pouco, mas a Biorc, eu acho que ela não acende esse lance musical, ela é um universo a ser explorado. Existem poucos artistas assim. Milton Nascimento é uma pessoa assim, acho que é por isso que ela gosta tanto dele, porque cada música dele é um universo inteiro. Nem Mato Grosso tem essa coisa, ele não é compositor como o Milton, mas ele tem essa coisa da força, igual o Bowie, enfim, de palco e tal, mas a Biorc tem um universo. A Biorc, essa exposição, ela mostra isso. Você não vem só ouvir o som dela, que é um som esquisito, um som estranho, um som que te emociona, mas, além do som, tem o clipe, os clipes dela. Era um curta-metragem de obra-prima. A Selma, só é a Selma porque é a Biorc, a trilha, só é essa trilha, as músicas da Selma, por causa dela. Essa exposição só é possível por causa dela. Então, essa exposição que está lotada, umas meninas me escreveram, gente, eu não consegui, eu vim não sei de onde, eu não vou... Nossa, mas Biorc é tão coach, Biorc é tão alternativa, como assim ela lota o Miss? Não é o Bowie. Mas é para você ver, porque nem todo mundo ouve a Biorc, mas sabe o quanto ela é um universo. É um universo muito importante. E acho que isso que pega, por exemplo, isso que eu ia falar, a Chloe estava fazendo a playlist dela, então tem Shallow, aí tem Aquarela, aí tem Shape of You, do Ed Sheeran, aí tem, sei lá, Beyoncé, tem... Aí, de repente, tem Tim Maia, aí eu... Racional. Aí eu, assim, Chloe... É verdade, eu também. Aí, de repente, ela vem para a Crying, da Biorc, e ela canta, e eu não sei por que que foi para a Crying, da Biorc. Nem Biorc canta mais essa música. E daí ela adiciona, não é? E ela adiciona a música, e, de repente, quando chega, Biorc quebra um pouco, é muito interessante, porque da frente vem de Dois Olhos Negros de Lenine. Biorc, depois vai para a Queen, We Are The Champions. Boa! A Biorc, ela quebra total o negócio, assim, e daí eu falo, gente, eu deixo quieto, porque eu acho superinteressante. Mas eu acho bacana... Desculpa, assim, só para... Eu prometo que eu vou devolver o microfone. Mas, assim, eu acho bacana, porque, de uma certa forma, à mesma medida que a gente perdeu um pouco essa coisa da curadoria da música através de pessoas ou de ícones, de certa forma, o cinema está trazendo, está resgatando isso para a gente, porque, por exemplo, ela vê um Stranger Things e ela tem acesso a músicas dos anos 80 que a gente não escuta mais. Você vê um filme como... Não, as séries são incríveis, porque elas têm trilhas sonoras incríveis. Você pega um filme que nem o Paraiso Perdido, que a gente assistiu outro dia, que traz todas aquelas músicas dos anos 70, do brasileiras que estão perdidas. Meus pais sentaram com a gente, a gente assistindo. Isso é muito legal. É muito divertido. Eu só queria, só para concluir, uma coisa que ela colocou bacana, que eles colocaram, e a gente, eu acho que é uma discussão que precisa ter, é sobre essa questão da personagem, do homem, do Lars Bontrier, que a gente fica nessa dificuldade de separar ele da obra. Recentemente, eu vi o... Era uma vez em Hollywood, e é aquela coisa, eu vi, achei magnífico, me deu uma coisa incrível. Aí chega uma amiga minha, jornalista, e falou, cara, muitos amigos meus foram assistir o filme e eu não quero ver por causa da história do Me Too, não sei o que lá. Eu falo, eu entendo, eu entendo, e assim, eu acho que a gente tem que ter, claro, um pensamento... Mas ela era mulher, não é? Lógico. Você é homem. Então, é difícil. Sim, é difícil. Eu falei para ela, é muito difícil eu conseguir me retirar disso. Muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vi o filme, eu tentava buscar, inclusive, essas pequenas pinceladas, do tipo, como ele se coloca como personagem principal lá, tem muito dele, como ele tenta, de certa forma, pedir certas desculpas em vários aspectos, como, por exemplo, a questão do Polanski, quando ele defendeu Polanski, anos atrás, e aí ele pega a história daqueles personagens e ele não dá protagonismo para aquele personagem, ele dá protagonismo para Sharon Tate, como ele utiliza essa personagem feminina, eleva ela, como ele nunca fez em filmes anteriores dele, é quase como se ele estivesse, de certa forma, tentando fazer um meia-culpa de tantas coisas que ele fez erradas. A gente pode ou deve perdoar? Então, aí está uma questão pessoal, mas acho que mais do que isso, como artistas ou pessoas que gostam da arte, e no momento que a gente está agora, que a gente está sendo atacado tão absurdamente, a gente tem que começar, e por questões morais, inclusive, falar da Brunson Fistinha, porque é um filme amoral, ou porque fulano é amoral, a gente tem que ter essa consciência, tem que saber se defender e saber entender isso e tentar achar um meio termo para isso. Eu tento observar cinema de várias formas, eu tenho várias questões pessoais, e eu acho que todo mundo tem, então ver esse filme hoje com tudo o que aconteceu ele não vai poder diminuir, eu não posso deixar que o filme diminua pela questão do diretor, mas será que a gente... Porque senão a gente diminui a Björk também. Também, e não só ela, mas todas as pessoas que trabalharam nesse filme, tudo o que ele traz e expõe, como eles colocaram, da questão política, da própria invisibilidade que ela expõe quando ela vai se tornando cega e vai sendo utilizada como bode expiatório, porque ela já está cega, ela é pequena, ela é o bode expiatório, você pode não precisar apagar ela, usa ela como problema para resolver alguns outros problemas que ficam invisíveis. E isso é muito sobre nós, o tempo inteiro. Então, se a gente deixa isso para lá, ou fala assim, não, não vou mais ver esse filme, vou recusá-lo, a gente recusa tudo isso. Eu acho que da nossa história, que naquela época era tão forte, e hoje continua, inclusive a questão do comunismo, que eu ri, que é um absurdo, eu ri de nervoso, do absurdo, de nervoso do absurdo de ver uma coisa dessa. Devolvo o microfone. Maravilha. A gente pode caminhar para a última, se aqui tem mais alguém. Você. Tem dois? Então, os dois últimos podem ser? Quem primeiro? Tira dois, um. Não, não tem problema. Posso... Vamos lá. Eu queria, na verdade, é uma pergunta pessoal para a Sarah. Quer dizer, uma leitura do filme é 18 anos depois de uma releitura do filme. Uma leitura do filme, quando você não era mãe, uma releitura depois que você é mãe. Tem várias questões envolvidas no filme, inclusive, da maternidade e dos limites do amor. E, no momento em que a gente está muito chato nesse país, de discussões e de pessoas querendo tirar a opinião de todo mundo, você que tem na sua carreira e a condição de comunicar com a galera toda, como amanhã a cegueira seletiva? Como o quê? Como melhorar a cegueira seletiva? Bom, eu acho que o princípio básico é você passar a sua mensagem de maneira verdadeira. Ele acabou de fazer isso aqui. Ele expôs uma opinião bem pessoal. ele contou, falou da filhada, falou da irmã, falou dos pais. Qual é que você chama mesmo? O Bruno. Ele se abriu de maneira muito forte. Ele falou que a verdade dele estava aqui, está até emocionado agora enquanto eu falo. Mas é verdade. Isso, para mim, é uma maneira de acabar com a cegueira coletiva. É a pessoa se expor da maneira crua e verdadeira. É a realidade dela. É o ponto de vista dele aqui. Eu posso até não concordar ou concordar, mas é bonito, é verdadeiro. Então, passar a mensagem de maneira verdadeira, acho que foi a primeira coisa que eu falei quando peguei o microfone hoje. Eu tenho um programa, uma série, que chama O Nosso Amor, A Gente Inventa, em que as pessoas contam suas histórias de amor. Está no YouTube. Tem histórias de amor bonitas, sofridas, loucas, enfim, platônicas. Todo mundo tem a sua história de amor, porque eu acho que, para a gente aguentar a vida, a gente tem que, pelo menos, sei lá, inventar uma história. Então, por isso que chama O Nosso Amor, A Gente Inventa. Então, eu acho que o amor, ele transforma. Ele é mais do que essa coisa romântica de me apaixão. Eu acho que o amor, ele pode ser usado como uma ferramenta de transformação, sem ser piegas, mas eu acho que é uma força. Mas isso tudo tem que ter verdade ali. Eu acho que é uma fase, como tudo na vida é cíclico, mas é que é muito duro para a gente. E está duro. Fui no show da Betânia ontem, eu fiquei muito mexida, por exemplo, eu saí do show da Betânia completamente nervosa. Nervosa porque foi longe, é um lugar caro, porque as pessoas não têm acesso, e eu queria que todo mundo visse a Betânia, porque é muito importante o discurso dela, porque ela não fala, mas a verdade dela está ali, naquele repertório incrível. ela canta Grito de Alerta do Gonzaguinha, ela canta Sangrando do Gonzaguinha, ela canta Gente do Caetano. É muito forte. Se vocês procurarem playlist, playlist, desculpe, setlist do show dela, você já começa a chorar, porque são músicas da época da ditadura, e não são músicas, são músicas de... As do Gonzaguinha, por exemplo, fala de amor... Introspecção. Mas, na verdade, é sobre o momento dele, que era final dos anos 70 e começo dos anos 80, as poesias que ela recita. Enfim, então, está duro, está difícil. Eu não tenho uma fórmula para a cegueira coletiva, eu só acho que a gente tem que tentar transformar através do diálogo, não com as pessoas que não querem conversar, com a gente mesmo, porque também não adianta a gente ficar lá tentando converter as pessoas, vai passar em algum momento, é uma loucura, sei lá, eu acho que vai. Precisa passar, porque a gente precisa sobreviver, e a gente precisa sobreviver economicamente, socialmente. Mas, assim, eu, como mãe, a única coisa que eu penso é de transformar meus filhos em cidadãos melhores para a sociedade, sabe? É uma puta responsabilidade, a gente está... Mas é ficar atento, eu abdiquei de muita coisa, de carreira, para ficar atenta aos meus filhos, porque não dá, não dá, se você... E eu respeito muito quem não quer ter filho, demais, eu acho que as pessoas que julgam as mulheres que não têm filho são muito cruéis, porque, na verdade, a mulher não é mais mulher só porque ela é mãe. Você pode estabelecer uma relação de afeto e de amor profundo com uma criança, sendo ela sua vizinha, sua sobrinha e seu filho, sua filhada, tendo verdade ali naquela relação de amor, é bonito, é transformador, criança é a melhor coisa do mundo. Mas não necessariamente eu sou aquela pessoa, não, todo mundo tem que ter filho, não acho isso. Só que uma vez que você tem, é uma grande responsabilidade. Então, assim, eu, como comunicadora, eu amo a minha profissão, eu acho que meus filhos ficam muito felizes em me verem felizes de estar aqui, de sair, falar da Bjork, chegar do show da Bethânia emocionada e ficar mostrando os vídeos que eu faço, porque eu faço os vídeos... Enfim, isso é bonito, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que abdicar de coisas, sim, para saber se o colégio está atento a algumas coisas, se o amiguinho está atento, entendeu? Não é fácil. E agora, nesse Brasil, é mais difícil, mas eu acho que é uma fase. A gente também não pode desmoerecer assim, não é? A gente tem que ter... Assim espera. Ah! Tem que ter uma esperança. Alguma pergunta legal, bonita, que traga alegria? Para fechar, vai. Não, Minha? Dela? Cara, não sei. It's also quiet. Eu adoro essa... Ah, não. Acho que... Mas a gente tem que ter seen it all, é... Mas... Eu não consigo. Não sei. Essa posição aí, que eu concordo plenamente também, que... Assim, é muito importante, assim, é... Eu não sei. Uma solução para essa... Qual seria uma solução, né? Para essa situação, assim? E eu também acho, mais ou menos, nessa linha de... Que a única saída, no fim, é a comunicação, né? Que... É sempre tentar iluminar as pessoas que estão... Que você acha que estão erradas, né? E... Nunca... Nunca se fechar, nunca isolar, né? Porque muitas coisas saem de um isolamento, né? Ou informações erradas que estão chegando, ou posições... Bem, antiquadas, né? O combate à mentira é um negócio que a gente tem que fazer sempre, claro. Ou simplesmente posições antiquadas, né? Fique-lhes, essas coisas. Resquícios culturais aí, né? Por isso que a cultura é tão importante, né? A arte. Porque a arte... A Selma, essa personagem da Bjork, ela quebra até o coração mais duro. E é isso, acho que respondendo a sua questão, a Selma é uma... É um exemplo de que ela quebra até o coração mais duro. Isso através de música, através de arte, é o que vai amolecer as pessoas, o que faz elas pararem para pensar um pouco. Se a pessoa não é uma psicopata, né? Se a pessoa não é uma... É. Não sei, pensando agora, ela cruzou uma barreira da cortina de ferro para tentar, talvez, criar um diálogo e tentar salvar o filho dela. Tentar... Acho que pode ser um tema aí também. Tentar quebrar a barreira... Enfim, transpor essas cortinas, né? E estabelecer diálogos entre coisas. Mas só para completar uma posição de pessoa como a primeira vez assistindo o filme. Também... Acho que deve-se esperar que eu achei choquente também. Assim, super... Super difícil. Doloroso. Mas, assim, avaliando um pouco, porque eu também achei muito nessa linha do que ele estava comentando de ter uns certos contrastes aí, né? A Bjork, eu não conhecia muito dela, mas ali eu realmente não via uma atriz, eu via uma pessoa ali... Enfim... Vivendo aquele papel, parecia... Que era vida real. Parecia que era vida real. E, por outro lado, alguma coisa que quase me revoltou no meio do filme foi o personagem do policial, né? Porque, até ali, eu estava muito envolvido, parecia uma realidade. E aí, naquele momento que ela começa a mexer na caixinha... Mas é o que mais tem, né? O personagem do policial talvez seja o mais real, porque é o que mais tem. As pessoas são duas caras, as pessoas... Não sei, a partir daquele momento da caixinha, eu já falei... Não, e o policial, ele representa isso dos Estados Unidos que ela falou, eu acho que é bem claro aquilo ali, do tipo... A justiça. Não a justiça, na verdade... A justiça mentirosa, né? Sim, a justiça... Ah, tá, desculpe. A justiça mentirosa também é assim, se vira aí. Cada um se vira como pode. Eu já ficava inconformado com o diretor, mas o contraste que eu queria falar era esse. O diretor, às vezes, quase... Quase querendo te torturar, assim, não. Veja a realidade má das pessoas e, por outro lado, a Bjork... Veja a coisa genuína da Selma, né? A Bjork trazendo esse contraste para o filme, talvez mesmo o diretor não fosse capaz de trazer essa genuinidade. Ela traz o que ele não é. É, exatamente. Perfeito. Acho que o diretor não seria capaz Ela não traiu ele em nenhum momento, inclusive. O diretor quer te trazer essa dor... Ele a traiu logo na primeira oportunidade. Exatamente. E ela não traiu ele nem no momento... Perfeito. Até o final, até a morte. O diretor querendo te torturar e a Bjork querendo quem está querendo falar, não, também tem coisas boas. Mas agora você vai para casa, lição de casa, você vai entrar no Spotify e você vai entrar no YouTube e ver os clipes dela. Preciso. Sim. É isso. Agradeço a presença de todos vocês. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei super feliz que eles ficaram. O Vitor, quando começou o GC assim, ele falou, e agora, Sarah? A gente já pega o microfone? Eu falei, a gente tem que deixar as pessoas à vontade. É. Tem que ser de verdade. Não sei se as pessoas vão querer ficar, porque tudo bem também se elas não quiserem. Quem quis ficar, ficou. Obrigada por terem ficado. Obrigado de novo. Tchau, gente. Boa noite.